Alô amigos, esse é o canal Eka Santos, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, John Schmidt topou ganhar 500 mil reais a menos para jogar no Santos. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. A notícia saiu e você sabe quanto que John Schmidt ganha no Santos? Em torno de 200 mil reais mensais. E você sabe quanto ele recebia no Japão? Em torno de 700 mil reais. Ou seja, ele aceitou receber 500 mil a menos para vestir as cores do alvo e negro praiano. Olha só, John Schmidt foi uma das 14 contratações do Santos para a temporada. Pesou a boa relação com o técnico Fábio Carilli, que conviveu com o volante no futebol japonês nos últimos ciclos. E o meio campista foi apresentado oficialmente no dia 12 de janeiro no CT Rei Pelé. E quando foi questionado sobre voltar ao Brasil para disputar a Série B em 2024, sua resposta foi a mais impactante. Olha o que ele falou. Tinha situações para permanecer no Japão, mas quando houve o convite do Santos, independentemente da situação, Santos é sempre Santos. Eu não pensei duas vezes. Sabia que era uma situação difícil do clube, mas sempre foi um sonho jogar aqui, declarou. Após seis jogos, Schmidt se tornou titular absoluto do time de Carilli, junto de Diego Pituca, com quem também conviveu no Japão até 2023. No clássico contra o Corinthians na Vila, o camisa 5 marcou seu primeiro gol, curiosamente o gol da vitória do Peixão. E hoje ele é titular absoluto no Santos, ninguém tem dúvida disso. Das seis partidos que jogou neste início de campeonato paulista, Schmidt só deixou o campo nas vitórias contra a Ponte Preta e contra o Guarani. Diante da Macaca, o resultado já estava selado. Contra o Bugri, saiu faltando cinco minutos. Logo mais, às 18h, contra o Mirassol, Schmidt deve novamente começar jogando. A tendência é que, conforme o Peixe antecipar a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, Carilli venha a preservar o volante, que é o melhor jogador para muitos desse time de Carilli. E João Schmidt foi a melhor contratação do Peixe em 2024. 96% dos santistas pesquisados, perguntados, responderam que sim, 96%. Mas você acha que o jogador de 30 anos quer folga? Que nada. Nos bastidores, o Schmidt é um dos mais disciplinados no dia a dia e tem um dos melhores convívios do plantel de Carilli. Outra curiosidade interessante foi em relação ao seu salário, que já colocamos aí no início, né? Mas a verdade é que hoje o volante recebe cerca de 200 mil reais mensais por mês no Peixe. No Japão, seu salário era três vezes mais. Quando defendia o Kawasaki Frontale, onde foi bicampeão japonês nos cinco anos que passou no Oriente, Schmidt recebia cerca de 700 mil reais mensais, convertendo o iene para o real. O contrato do meio-campista expira em dezembro. Mas o presidente Marcelo Teixeira combinou com o staff de Schmidt uma renovação até o fim de 2025. Pelo início no estadual, a tendência é que a extensão do vínculo não deve demorar para acontecer. A partida do Santos contra o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo, será transmitida em TV aberta, mais especificamente na Record TV. O Peixe é o líder isolado do Grupo A do Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados. A diferença é enorme para o segundo colocado, o Ituano, que soma apenas quatro. Na classificação geral, o time de Carilli é o melhor até aqui de todos. E o que a torcida do Peixão está falando sobre João Schmidt? Teve um que se empolgou e disse, melhor contratação da história do futebol. Que meiuca teremos este ano, rapaz? Nível bem interessante, a lindeza do gol dele. Tá aí, o pessoal está realmente empolgado com esse jogador, que para 96% da torcida do Santos, segundo pesquisa, ele foi a melhor contratação de 2024. E para você, meu amigo torcedor do Peixão, quem foi a melhor contratação do Peixe deste ano? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?